Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada amanhã é muito provável que seja divulgado o primeiro teaser da sexta temporada do jogo Por que eu digo isso? Porque as outras temporadas também tiveram sua atualização na quinta-feira E na segunda eles sempre colocavam alguma imagem dando alguma dica do que vai se tratar a nova temporada Na temporada passada, por exemplo, da quarta para a quinta A imagem divulgada na segunda-feira, que foi a primeira teaser da nova temporada, que seria no caso a quinta Foi a imagem, o rosto da skin do atemporal O segundo teaser foi um machado viking, que não era do passe de batalha Mas tinha alguma coisa a ver com a skin que veio na loja, ele também chegou na loja depois E também indicava a nova área viking do mapa Por isso é muito, muito provável que amanhã, por volta das 11 horas da manhã No caso, às 3 horas da tarde lá em Lisboa de Portugal Seja divulgada o primeiro teaser da sexta temporada lá no Twitter do Fortnite Então se você estiver de bobeira nesse horário aí Você pode dar uma passada lá no Twitter do Fortnite Que você pode ser um dos primeiros a ver a primeira imagem do teaser Mas de qualquer forma, eu vou trazer aqui no canal também, beleza? Então digamos que hoje é o último dia para você comentar o que você acha que vai se tratar aí A sexta temporada Comente aí embaixo hoje mesmo, porque amanhã Provavelmente amanhã, né, teremos a imagem aí dando alguma dica do que se tratará A sexta temporada do jogo E essa temporada, a nova temporada, está muito misteriosa Ninguém sabe nada sobre ela Por isso está todo mundo ansioso para saber o primeiro teaser que vai ser divulgado amanhã Lá no Twitter do Fortnite Então por isso, manos, comente aí embaixo o que você acha que vai se tratar aí A sexta temporada do jogo A sua teoria, né, o nova área do mapa Skins, digamos que tema das skins do próximo passe de batalha Coisas desse tipo aí E é provável que amanhã teremos alguma imagem, digamos que, skin do passe de batalha Ou algum objeto que tenha a ver com uma nova área do mapa Como, por exemplo, sei lá, uma arma com uma skin de arma, tá ligado? Que é possível que venham skins de armas aí na próxima temporada Tem boatos falando isso também Então é isso, mano, se você gostou do vídeo e está ansioso para a sexta temporada Deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito E comente aí embaixo, né, como eu falei, a sua opinião, a sua teoria, né Digamos que o que você acha que vai vir na nova temporada Skins do passe de batalha Coisas novas no mapa Comente aí a sua opinião Que amanhã provavelmente já teremos a primeira dica aí Da nova temporada E mande para o seu amigo também Que está contando os dias para chegar na quinta-feira Atualizar o Fortnite E ver as mudanças do mapa Coisas novas no passe de batalha Tudo de bom Que virá de novo aí na próxima temporada Então é isso, galera Aquele abraço Se viu no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui E aí E aí E aí E aí